Continuando aqui no Chico Mineiro Delícias, o que que eu vou... Nós vamos provar, falar aqui. O que que é isso, Mar? Isso é um pedacinho, só alguns produtos, de uma linha que eu tenho de molhos especiais. É, patê, chutney, olha que chique. Chutney. Chutney, é isso? A hora que chegar a gente em casa, eu falo assim, eu tenho um chantiner pra te oferecer, de lá do Chico Mineiro. Isso mesmo, então assim, são molhos agridoce, mais artesanal, misturado, misturado como assim, mostarda com manga, não é só mostarda, então assim, são coisas diferenciadas. E por exemplo, né, e olha, e o que é legal aqui, nós temos, claro, os fechados, e ela tem, pra você, cliente aqui do Chico Mineiro, você pode vir aqui e pedir pra provar, né, Mar? Fala aí. Sim, é um diferencial nosso, a gente faz questão que você prove, você no caso, o cliente, né, que você prove pra não levar enganado, pra você ter certeza. É bom, vou levar, não, não é o meu gosto, não vou levar. Então assim, eu não posso ter a loja toda aberta, mas todos os produtos diferentes, a gente tenta trazer a degustação pro cliente conhecer o produto realmente e ver que vale a pena. E em casa é sempre bom ter um, né, você recebe uma visita, é um produto diferente, né, então assim, não é um molho comum. Ah, é um molho de pipoca? Não, não é um molho de pipoca, entendeu? São molhos diferentes, que dá tanto pra você compor um presente, quanto pra você receber alguém na sua casa, e também se você tem um gosto, é, a gente tem aquele, aquela assim, ai, não mereço, porque, não, é muito caro. Não, mas você merece comer coisa boa, então pra você ter em casa, pra você comer também, vale a pena, entendeu? E esses molhos, chutney, 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 é bom a degustação com, com o que, torrada? Então, na verdade, ele acompanha pão, pode acompanhar arroz branco, aí vai ser um, vai, pode, pode, mas é gosto, pode acompanhar uma carne, pode acompanhar uma salada, mas também pode acompanhar uma torrada, um pão, um queijo, um queijo mais suave, pode acompanhar também. Eu já fiz, é, eu provei, né, esse e esse, que eu não gosto de mostarda, mas a mostarda é a que mais sai. Esse e esse com, com o queijo trufado, que é de requeijão, ficou maravilhoso. Com o queijo mineiro também, fica muito bom, já provei. Verdade. Teve um dia aqui que juntou, juntaram várias clientes e as, as vizinhas, né, as vizinhas, além de serem minhas amigas, são minhas clientes, então, assim, juntou uma galera e aí eu fui abrindo um monte de coisa e ficou bem legal, assim, dá pra gente provar. Até eu quebrei o meu, o meu medo de provar o chutney, porque eu achava que eu não ia gostar e eu gostei. É, o de moral. E é o primeiro que eu vou provar? Sim, porque ele é o mais doce de todos. E por que você não queria provar esse? Ah, sei lá, porque acho que a gente tem um pouco, gente, eu não como nada muito diferente, né, então, assim, você tem aquele, ai, será que doce com salgado, pimenta com doce, vai dar certo? Então, aqui é a prova de que dá certo. Então, vamos lá, vamos parar de ficar falando, ficar lá daqui, falar de lá, o importante é provar. É mais fácil você se servir, tá, do que pega a sua torradinha. Então, como você gosta de falar também, então você segura o microfone, você conduz, que eu vou conduzir aqui de outra maneira. Isso. Então, vamos começar por esse, que é o chutney de morango, de pimenta com morango. Então, é legal que ele fala o que indica, peraí, deixa eu ajudar ela aqui, gente. Aqui ele fala que ele combina com queijo, salada, pães e carne suína, olha que legal, com carne de porco. Por mais. Bom, tem mel? Não. Vamos lá para a composição. Olha, como que eu vou, cada um eu vou pegar um, então eu vou até experimentar assim. Pode, pode, pode lamber a pazinha. Ó, então ele tem água, açúcar, morango, pimenta e conservante. Então, na verdade, ele tem açúcar, né? Gostoso. Gostoso? Gente. Esse é o mais doce. Aprovado. Ai, que legal, eu nunca comprei essas coisas aqui. Eu nunca comprei essas coisas aqui. Gostei. Agora, qual que eu vou provar, Márcia? Depois que você provar, eu vou dar uma dica que uma cliente me deu, que é bem legal. Ah, posso dar já? Pode, de qual que você vai dar? Desse mesmo. Ah, vamos. Na verdade, eu tenho esse de morango e tenho esse de abacaxi. O que que ela já fez? Ela comprou um queijo trufado, tirou ele e jogou isso por cima, assim, como se fosse uma cobertura. Então, assim, ah, é um negócio pra você guardar? Não. É uma combinação pra você comer na hora, com mais gente, porque tem que acabar, senão... Você sabe que outro dia a Rita Cassaro gosta muito de cozinhar. Eu estive na casa dela e ela ofereceu o moro, mas ela fez o moro, né? E me pareceu bastante com esse daqui. Então, Rita, como eu não sei fazer, eu aproveito, eu vou pegar aqui nesse gomineiro, que é mais doada. Gostei. Vem pegar também, Rita. Maravilhoso. Então, vamos para o próximo. Esse daqui é um patê de pimenta biquinho defumada. Ele é saboroso, mas não arde, certo? Então, a pimenta biquinho é pimenta que não tem ardência, só tem sabor e ela não arde. Vamos ao que acompanha. Eu acho que esse deve ser melhor, porque tá acabando. Na verdade, ele não fala aqui, mas, ó, as meninas aqui comem com salgado, com queijo, com salgado mesmo, com pão de queijo, com salgado assado, com aquilo que a gente tem aqui pra vender, as meninas provam. É bem... É bem... Nossa, tô sem óculos, gente, eu não enxergo direito. Deixa eu pôr uma... Pode pôr uma um pouquinho? É muito ardido? Claro, não. Não é ardido. É? Vamos ver. Vamos ver, gente. Ela disse que não é ardido. Vamos experimentar? Vamos lá? Não, não é? Não. Ele é saboroso, ele não é ardido. E você sente o defumado no fundo, não sente? Eu gostei ainda mais desse. É, ele é mais doce, né? Esse daqui tem um sabor defumado, então, assim, é diferente. Na verdade, eu acho que é uma coisa diferente da outra aqui. Embora seja a mesma linha de patês e molhos e agridoce, tudo misturado, é um diferente do outro, realmente, tá? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Esse qual que é? Pode segurar muito o pão? Esse daqui é a mostarda gourmet com manga e pimenta habaneiro. Esse é um pouquinho mais picante. Não parece mostarda de lanchonete, gente. Não tem nada a ver, tá? É mostarda refinada. É? Pegou? Depois vai ter que limpar tudo. Vou ter que limpar tudo. A Solange tá bagunçando tudo. Não tem problema. Ó, mostarda especial com toque de manga e um sabor intenso de pimenta habaneiro. Acompanha. Hum, gostou? Lanches, carnes, saladas e muito mais. Gostou de experimentar de pimenta. Ela gostou. Bom, mano. É mais picante. É. É bem picante. A mostarda é diferente, assim. Ela sai muito bem pra presente. E eu acho mais legal o presente próprio, sabe? Quando a pessoa vem, prova e se apaixona e leva pra ela mesmo. Então eu tenho muito cliente fiel de mostarda porque se apaixona e leva. Agora eu vou provar água. Tô brincando. Tô brincando. Primeiro o patê, depois a água. O que que é esse patê? Esse é um patê de pimenta mexicana. Segundo a embalagem, teor... Teor alcoólico. Grau de ardência, 4. Porque eu tenho até o... Até que número vai? Aqui no meu eu tenho até o 9. Mesmo assim, as minhas clientes que provam falam que é picante. Eu não provo, tá, gente? Porque eu não gosto de pimenta. Você não gosta de pimenta? Não. Eu provo esse aqui, ó. De biquinho. Esse daqui, não. Tem bastante pimenta, gente? Não, não. Tá, 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 tá. Bom, eu gosto. Não é herdida. Não. Ah, pra quem não gosta de pimenta, é herdida. Mas pra mim, que eu gosto... Eu como daquela... Quando eu vou no degusta, sabe aquelas pimentinhas vermelhas? Eu tô vendo aqui, de longe, aquela vermelhinha. Como que chama? Como que é? Malagueta com marinho. Malagueta. Eu como inteirinha. Gente, aprovado. Gostei. Então, assim, além desses, eu tenho outros molhos, né? Outros patês. E dá pra você fazer uma composição. Ah, pode falar. Não, agora eu vou passar o microfone pra ela. Não, qual posição que você tá falando? Não, por exemplo, levar uma torrada junto. Ou... Pode entrar. Levar uma torrada junto. Ou então, um queijo junto. Fazer aquilo que eu disse que é. Ah, eu vou receber alguém em casa e eu quero uma entradinha. Olha que entradinha chique. Um queijo trufado. E aí você joga por cima. Então, ele vai cair como se fosse uma calda, né? Gostei. E aí você vai cortando. Agora, eu vou dar as minhas dicas depois que eu provei. Esse daqui eu comeria com comida. Pra mim, ele é mais um molho. Né? Mais um molho. Esse daqui também eu colocaria do lado de uma refeição, de uma carne. Ficaria ótimo. Esse daqui eu não faço muita questão. Eu sou tudo sincera, né? Claro. Esse não faria muita questão. Agora, esse daqui, gente. Esse, o dia que eu provei. Com queijo, com tudo. O dia que eu provei, eu provei com queijo trufado. E veio um morango inteiro. No que eu virei ele assim, ó. O morango caiu no meu queijo. Então, ele é fruta pura, entendeu? É muito bom. É muito bom. Amei, gente. Olha, se você quer ter um... Como que é? Molho gourmet. Ah, chutney. Um chutney. Na sua casa. Você vem aqui pro Chico Mineiro Delícias, que aqui vai ter tudo. E onde fica mais Chico Mineiro Delícias? Nós estamos na rua Lourenço Prado, no comecinho da Lourenço, número 824, no centro de Aú. Tem que vir conhecer, gente. Vale a pena. Maristela fica aqui o dia inteiro. Bate papo, né? Faz terapia com a turma. Pode vir aqui. Pode, eu sou uma boa ouvinte. Fazer uma terapia que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá bom? Aqui no Chico Mineiro você encontra de tudo. Mar, quer mandar beijo pra alguém? Sim. Na verdade, eu queria mandar um beijo especial pra uma cliente que me conheceu através do seu programa. A dona Neuza. Então, ela me liga. E eu acho interessante que ela tem um problema visual. Ah, a dona Neuza. A dona Neuza é minha telespectadora. Um beijo, dona Neuza. Ela compra as coisas. Conta o pessoal. Ela me ligou já umas três, quatro vezes. E ela me liga e ela fala assim que ela fica assistindo o seu programa. E a hora que fala o número, ela corre pegar o telefone e liga. Então, eu tô mandando um beijo pra dona Neuza. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ser parceira nossa, né? Por ser minha cliente. E assim, ela liga, a gente vai levar. E é uma cliente muito especial. Qual que é o telefone daqui? Trinta e quatro, dezesseis. Dona Neuza, anota. Trinta e quatro, dezesseis. Quatorze, trinta e dois. Dona Neuza, hoje eu provei vários... Shatner. Mas, dona Neuza, eu gostei do de morango. Tá bom? Uma delícia. Dona Neuza, deu tudo certo, né? Você sabe que eu perdi o telefone. Foi bom você falar dela. Eu perdi o telefone da senhora. Se a senhora puder me mandar um oi, vou ficar muito feliz. Tá bom, dona Neuza? Beijão, então, pra ela. Um beijo. Fica com Deus. Ai, que bom. Deus cuida de tudo pra gente. Tava querendo lembrar dela, do nome dela, né? Que ela ficou bem marcada em mim e agora você mandou... Tá vendo? E eu não esqueci, porque a gente se falou essa semana. Não, semana passada. E eu falei, eu vou gravar com a Solange e vou mandar um beijo pra ela. Deus prover. Deus proverá. Sua misericórdia. Não faltará. Fica a dica aí.